Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo Me feche os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos F.U.s Por quantas vezes me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor Só o amor que por encanto aconteceu Só o amor que por encanto aconteceu Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Por quantas vezes me dá raiva te querer E concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Esquecer Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras montas Não consigo te esquecer 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 Técnicas Eu ando pelo mundo, prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores, passeio no escuro Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo, divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Responho o meu modo Responho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Pela janela do carro Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu vejo tudo enquadrado Nas ruas de outono os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia vai passar As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Eu voltei por entre as flores da estrada 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 Lado a lado corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, peito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante de mulher O passado de volta Um semblante de mulher De mulher De mulher Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça despotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não Não adianta nem tentar Me esquecer Não 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 É só isso Não Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Que o aconselha Now even if you hold Yourself I want you To get cured From this person That advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people In the world So many special people In the world In the world Olive room Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Pra poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você O meu amor O meu amor Amém. 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 Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam, nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Saliva doce, doce, mel, mel duro sul Linda, morena, fruta de vez, temporana, caldo de cana caiana Vou te descontar Linda, morena, fruta de vez, temporana, caldo de cana caiana Vem me descontar Morena, morena, fruta de cana caiana Eu quero teu sabor Morena, fruta de cana caiana É carne de caixa Saliva doce, doce, mel, mel duro sul Linda, morena, fruta de cana caiana Linda, morena, fruta de vez, temporana, caldo de cana caiana Vou te descontar Linda, morena, fruta de vez, temporana, caldo de cana caiana Vem me descontar Morena, tropicana Eu quero teu sabor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Morena, tropicana Eu quero teu sabor Eu, 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 eu Morena traficana, eu quero teu sabor Ô, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Da manga rosa, quero gosto, sumo Melão maduro, sapotinho, juar Jabutica bateu, olha noturno Beijo pra você, um burro cajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de grosso Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou me desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente tão bacana, eu quero teu sabor Morena Tropicana Tudo que eu queria agora, era ter seu abraço Deitar no seu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora, era provar seu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço, se encaixa com eu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver paz Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sono, lembrando sorriso Teu olhar verdinho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço, se encaixa com eu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver paz Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vida minha Vida minha Minha cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando sorriso Teu olhar verdinho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço, se encaixa com eu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver paz Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu O seu abraço, se encaixa com eu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver paz Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Nem sempre andei assim Nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Nem sempre quis assim Nem sempre fui tristeza Nem sempre fui tristeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Nem sempre Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta, faz de conta, faz Faz de conta, faz de conta, faz Faz de conta, faz de conta, faz Caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Caminho no sentido de ver a verdade Verdade inteira, história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Está erudido, som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar É, eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira, história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Está erudido, som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração atenta A qualquer distância o outro te alcança Erudido, som de batidão Você passa, eu paro, você faz, eu paro Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o almoço tem Não sei Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito mais Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Viu? Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira, chora de felicidade Metade inteira, chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudido, som de batidão Diz e noite, céu de pé no chão Depare que o coração atenta Palaya, palaya, palaya Palaya, palaya, palaya Palaya, palaya Palaya, palaya Palaya, palaya Palaya Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Palaya, palaya Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão me dou uma luva E se faço chover com dois discos temgua da chuva Se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estangu Pinto um barco, a vela branco, navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado em volta Colorido com suas luzes Afiscar, basta imaginar E ele está partindo um sereno lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos Filocar, não tem tempo Nem piedade, nem tem hora De chegar, sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer eu desenho na sua amarela Que descolorirá Que descolorirá E com cinco cincetas é fácil fazer um cano de luz Que descolorirá Que descolorirá Gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo Que descolorirá 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 Tchau gente, obrigado Até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra E eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plefe do jogador Eu sou, eu fui, eu fui Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim E das estrelas eu sou o temeado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos bag-pags do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o pai, o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio É só o início, o fim e o meio É só o início, o fim e o meio Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Toda vez que eu faço Toda vez que eu penso Toda vez que eu preciso Toda vez que eu faço Toda vez que eu penso cooperation Coração De me encontrar De te amar Te conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você 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 Ele dá O meu amor Meu coração Eu amo você De me encontrar Eu amo você 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 Aia! E morrer Vocês que passem pra diversa parça Que passam dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ter que toda essa engrenagem Já senti a ferrugem Lhe comendo É, oh, oh, vida de gato Pouco bacato, é Pouco feliz É, oh, vida de gato Pouco bacato, é Pouco feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens acoblinam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou É, oh, vida de gato É, oh, vida de gato Pouco bacato, é Pouco feliz Está com vocês Quero, vou, vida de gato Quero, por, vida de gato Vem adeus E morrer O povo pode dar de ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com os melhores tempos vivos Contemplam essa vida numa cela E esperam nova possibilidade Viver em que esse mundo se acabar A marca de Noel, o dirigível Não voa nem se pode flutuar Não voa nem se pode flutuar Não voa nem se pode flutuar Vida de gato O povo marcado é O povo feliz Eu quero ouvir vocês Vida de gato O povo marcado O povo feliz 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 É bom O povo feliz Ei, 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 ei O povo feliz Eu quero ouvir vocês 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 Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar Um doce mistério de rio, com a transparência de um mar Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair, e ela não está Talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, para me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, para me completar Ela une as quatro estações, une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido, une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair, e ela não está Talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, para me completar Ela une o mar, com o meu olhar Para me completar Ela une o mar, com o meu viver, com o seu viver Ela só precisa existir, como música, como água e folha na Amazônia Só precisa existir, para me completar Ela só precisa existir, para nos completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela une todas as coisas Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Por você Eu deixaria te beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Eu calharia todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado No inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você Por você Você Por você Oh 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 Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Por, por você Por você Tem uma cor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri